Meu nome é Bruna Yara Nogueira Ferreira, eu sou graduada em Engenharia Civil e atualmente trabalho como assessora parlamentar e professora de inglês aqui no IPD. Já fui aluna e hoje estou aí ajudando pessoas a aprender também o idioma. Bom, então vou começar do começo, né? No ensino fundamental mesmo, eu acho que a sementinha já foi plantada ali. O inglês era a minha matéria preferida da escola, acho que muito por conta do professor. Eu tive um professor que eu me lembro dele, Fabiano, o nome dele. E ele já tinha esse jeito de introduzir o inglês pra crianças, né? De uma forma mais leve, era vídeos, clipes e tudo, então acho que começou daí. E também um outro fator, o meu pai morava fora na época. Ele já morou em Londres e acho que na época que eu comecei a gostar mesmo foi... Ele tava morando nos Estados Unidos. Então de vez em quando ele me ligava e como eu fazia o inglês na escola e também já fiz um cursinho na época, ele me ligava e de vez em quando começava a conversar inglês comigo, né? Eu não entendia lá muita coisa porque ele já morava há muito tempo. Então tem as gírias, né? E fala mais rápido e tudo. E aí ele falou, você não tá aprendendo inglês. Vou te tirar do cursinho. Foi uma tristeza. E aí com o tempo, meu primeiro trabalho, eu acho que agora eu vou voltar a estudar o idioma por minha conta. Agora eu vou bancar e eu vou concluir esse negócio e vou mostrar pra ele que eu tava estudando inglês sim. E aí eu vim estudar no IPD. Na minha adolescência, no primeiro curso de inglês que eu fiz, foi bem bacana. Ele me deu uma parte teórica legal, mas não tinha conversação. Que era o que eu queria pra conversar com o meu pai. Então eu vim pro inglês, pro IPD eu já tinha um pouquinho ali da teoria, fiz o nivelamento e fui pro Survival 2. E aí comecei a jornada. Eu sou tímida, tá? Pode não parecer, mas eu sou tímida. E no começo eu tinha muita vergonha. Eu lembro que eu chegava sempre, sentava na cadeira, abraçava minha mochila, olhava pra baixo. Era aquilo assim, professor não me olha, não me nota, não me chama. Mas aí eu vi que não tava. Não tava tirando total proveito daquilo. Então eu precisava mudar até a minha postura. Então comecei a chegar na aula, mochila ali do lado, sentar, né? Pode vir. Manda, é aqui que eu tenho que errar. Porque é aqui que eu vou errar e aprender com o meu erro. Então até essa mudança de postura, assim, eu lembro que foi bem importante. E fatores que agregam a nossa postura também é tudo que o IPD apresenta. As videoaulas, contando essas histórias que ajudam a gente a aprender o conteúdo. Os professores, né? Que eu me lembrei do meu primeiro professor com essa metodologia, né? Com essa leveza e engraçado, dinâmico. Todo o suporte que a escola dá pra tudo que você precisa. O IPD, ele me deu várias ferramentas, assim, que foram importantes pra aprendizagem, né? A primeira delas são as videoaulas. Mesmo que apresentam esse conteúdo pra você de uma forma mais leve. E você estuda, você se dedica. E vai pra sala já preparado pra que você possa conversar e aplicar o que você aprendeu. Então fica leve, fica dinâmico. E muitos jogos, né? Muitos board games ali nas nossas aulas. Então deixa tudo mais tranquilo. Eu lembro que eu marcava as minhas aulas nas sextas-feiras, às 18h30. Porque aí eu acabava a minha semana de trabalho, estudo e tudo e vinha aqui. Pra poder me divertir e esquecer o mundo lá fora e me dedicar a isso aqui. E os professores sempre muito leves, muito dinâmicos, engraçados também. Fazia que o ambiente ficasse bem tranquilo. Pra gente poder praticar e não ter o medo de errar, né? Tava todo mundo ali aprendendo juntos. Eu acho que assim, antes do IPD eu nunca tinha pensado em dar aulas, de ser professora. Mas eu acho que eu juntei a minha vontade de querer ajudar as pessoas. Que eu tenho isso em mim, assim. Ajudar de qualquer forma que seja. Com a paixão que já tava lá em cima pelo inglês. E aí vendo, né, todos os professores que colaboraram com a minha aprendizagem de uma forma tão bonita. Eu posso fazer isso também. E unir essas duas paixões. Que é ajudar o próximo e o inglês. Então, eu lembro que foi no English Day. Tinha um quadro lá pros alunos escreverem os sonhos, né? Ou planos pra um futuro próximo. Eu tava escrevendo bem na hora que o Geraldo chegou. E aí era ser professora em... Não sei se eu coloquei um prazo, não. Mas tinha esse plano aí de começar a dar aula. E ele se realizou. Bom, as coisas foram acontecendo, assim, tão natural, tão leve, tão divertido mesmo. E esse semestre eu recebi a notícia que eu fui a professora mais bem avaliada, assim, né? Então, é uma grande conquista, né? Pra comemorar e pra ajudar a seguir em frente com um propósito de vida. Se eu pudesse dar uma mensagem pra aquela Bruna toda tímida, toda medrosa, toda encolhida na sala de aula. Acho que seria... Se joga, né? E vive as coisas com mais leveza. Tira muito peso das suas costas e curte, né? Aproveita, se joga, você é capaz, você pode conquistar aquilo que você sonha com muita dedicação e disciplina e amor. Então, só pra complementar, né? O que eu disse, eu já ouvi uma frase bem legal de uma amiga, eu vou pegar aqui. A felicidade pode estar a um medo de distância. Então, a felicidade, os nossos sonhos, as nossas conquistas, né? Podem estar ali esperando por nós. E é um passo que você dá pra alcançar aquilo. E é um passo que você dá pra alcançar aquilo.